Piuí na TV Bom, muito bem, então o negócio é o seguinte Finalzinho de março, mais tardar, inicinho de abril O Piuí na TV manda para as telinhas da TV Piuí O site oficial, o Facebook, o Youtube O super grupão de WhatsApp O Piuí na TV especial de apresentação Apresentação de gala, aliás Da lista das mulheres premiadas pela 4ª edição do Agora que são elas O mais tradicional evento de premiação de mérito de personalidades femininas Aqui na Cidade Carinho Bom, e a produção do programa está indo de vento em popa Como a gente já sabia que seria mesmo E com toda a gentileza, toda a boa vontade A boa receptividade das homenageadas E o suporte desses nossos parceiros preciosos da mídia piunha Semana passada, aliás, eu tive a honra, né? De poder falar sobre o Agora que são elas Na 104 FM com Henrique Gabriel Também na Onda Oeste com a Roseli Amorim e o Jonathan Tavares E também no Alto São Francisco Na coluna do Luciano Firmino Enfim, o PTV só tem a agradecer essa gentileza Essa generosidade desses veículos parceiros Que nos dão tanta força E já na próxima semana A nossa equipe inicia as gravações As filmagens das homenageadas Nós iremos lá ao local de trabalho de cada uma delas Filmá-las em ação Ali no seu trabalho, no seu dia a dia Agora que são elas Como sempre vai mostrar a mulher piunhense Como ela é no seu cotidiano de trabalho De luta A mulher que produz A mulher que ajuda a sustentar uma empresa Uma família, uma cidade A mulher piunhense real Ali, sem disfarce Sem fantasia E sem photoshop Então pode aguardar Que está chegando a hora De conhecer essas mulheres Que fazem a diferença Na cidade Carinha Essas mulheres que a cidade Aplaudem E vamos que vamos Na sua opinião Qual é a mulher que faz a diferença Na vida piunhense A empresária A funcionária A educadora A estudante A profissional liberal A dirigente A mulher política A ruralista A artista Ou quem sabe A sua Bem Não importa qual O que importa Que elas sempre fazem Uma grande diferença Na vida de uma comunidade E é por isso Que o PTV Está lançando a quarta edição Do agora É que são elas Um retrato do poder feminino Em ação Na cidade Carinho O que é isso? É que é isso? É que é isso? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Instala o supermercado, sua família merece o melhor Filmi na TV Filmi na TV Olá, está chegando mais uma boa participação Da esteticista e depiladora Angélica Novaes Aqui na Palavra do Especialista E já já tem uma pergunta para ela aí Mas antes eu quero contar uma fofocazinha aqui só entre nós Que a Angélica está arrumando as malas, sabe por quê? Porque ela foi convidada pela organização da Beauty Fair 2018 A Feira da Beleza Brasileira 2018 Para apresentar uma palestra sobre o seu trabalho Lá no Congresso Agora, nesse segundo semestre No 8º Congresso de Depilação em São Paulo E agora vamos que vamos Roda a vinheta e vamos trabalhar Bom, uma telespectadora e admiradora da Angélica Comenta que o processo de depilação parece uma coisa assim bem simples, né? Que qualquer pessoa pode fazer Passou a cera, arrancou os pelos, sofreu um pouquinho e pronto Então, ela pergunta para a Angélica Angélica, é isso mesmo? Depilação é só isso? Ou exige um conhecimento específico? Cuidados e técnicas especiais? Diz aí, doutora Angélica Olá, Luciano, tudo bem com você? Então, ótimo essa nova temporada Que nós vamos trazer bastante coisas novas O que que acontece? Não é qualquer um que pode fazer, não Por exemplo, precisa ter muito conhecimento Tem que realmente ter técnica Não é passar e arrancar Isso machuca Se não tiver um conhecimento Realmente dá danos mesmo O que que acontece? Hoje em dia, tem um leque extensivo de ceras Existe cera hidrossolúveis, hipossolúveis, breu E agora existe uma também Que é uma pasta, não é uma cera E isso a gente vai falando no decorrer do tempo Tá? Vou estar passando para vocês todas Mas é muita informação que a gente precisa Principalmente de biossegurança Só um exemplozinho Você vai à academia Ou até mesmo em algum lugar Você tem um receio de, com roupa Assentar em algum lugar que alguém estava sentado Que é quente Todo mundo, às vezes, tem esse cuidadozinho Imagina deitar numa maca Onde todo mundo deita sem roupa Então tem que ter bastante cuidado Bastante conhecimento Produtos não podem ser recicláveis Tem que ser totalmente descartáveis Sim E com a higiene impecável Tá? Nós vamos falando isso no decorrer do tempo Tá bom? Bom, muito bem Vamos a outra convidada Do Palavra do Especialista A mulherada hoje está dominando A Palavra do Especialista E quem responde agora É a psicanalista Cíntia Bonisson Ela que tem feito o maior sucesso no seu consultório Trabalhando lá com as teorias dos mestres Freud e Lacan Então hoje ela vai responder uma questão complexa Que enviar para ela Ela vai falar hoje sobre um tema clássico da psicanálise Que é a compulsão à repetição O que é isso? Compulsão à repetição É uma tendência do ser humano De repetir e repetir e repetir Um comportamento Que já deu errado no passado Por exemplo A mulher casa com um pilantra Passa 20 anos sofrendo Um dia o cara morre Limpa o beco A mulher fica livre E o que que acontece? Seis meses depois Ela vai e casa Tá casada com outro pilantra Igualzinho o primeiro, né? E muitas vezes ela repete esse comportamento Uma segunda e até uma terceira vez Muitas vezes E... Bom Mas e aí? O que é isso? O que é essa compulsão a insistir e persistir no erro? Não é assim que a gente fala? Errar é humano Persistir no erro é burrice Mas acontece, né? O Freud explica E agora a doutora Cíntia comenta Então roda a vinheta e vamos que vamos Compulsão a repetição É um termo que foi usado pelo Freud em 1910 Né? E é praticamente é o conceito fundamental da clínica psicanalítica, né? Por que que a gente entende isso? O Freud fez um outro texto em que ele coloca o título Que todo mundo considera o texto clínico mais brilhante dele Que é o recordar, repetir e elaborar Quer dizer O que que isso tem a ver com a compulsão a repetição? Né? Na verdade o que o Freud vai colocar É que as pessoas repetem num momento Em que o recalque ou a censura se faz muito Muito efetivo Né? Então as pessoas como não conseguem dar conta dessa lembrança Não conseguem dar conta desse trauma Elas repetem Né? E essa repetição aí ela pode ser de várias formas Pode ser apenas uma repetição É discursiva, né? Como a questão da queixa, por exemplo Que se queixa, se queixa, se queixa Mas não movimenta pra abrir espaço Pra que o desejo possa acontecer Ou na repetição que a gente vê aí O que o Luciano citou, né? Que é da repetição das escolhas amorosas Né? A gente tem que entender Que de princípio a pessoa não tem consciência disso Isso pode até vir a se tornar uma questão Né? Por que que eu repito isso? Né? Por que que isso aparece na minha vida? Né? Se a gente perguntar às pessoas De que que você sofre? As pessoas normalmente vão te dizer Ah, eu sofro desse filme Que sempre passa na minha cabeça Do mesmo jeito Desses acontecimentos Que sempre fazem parte da minha vida Da mesma forma E é um sofrimento, né? O Freud ele vai configurar no final Em 1920 No texto Além do Princípio do Prazer Né? A questão da compulsão E da repetição Quer dizer Se repete Se repete o trauma Se repete aquilo que está recalcado Se repete aquilo que traz o sofrimento E um dado interessante, né? Não se aprende com o erro Porque isso não é da ordem da cognição Né? Isso é da ordem do inconsciente Então não tem como A pessoa vai lá Escolhe o pilantra Morre o pilantra Escolhe o outro pilantra Vai aparecer Num outro lugar E assim vai Porque isso é da ordem De substituições Da ordem de um impulso Que é inexorável Do impulso Que pressiona Para aparecer na vida De cada um de nós Todo mundo repete Né? Todo mundo repete aí Formas singulares Né? E a psicanálise Está aí justamente Para que o sujeito Possa relembrar Repetir 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 E depois elaborar Oferecimento Estalo Supermercado Sua família merece o melhor Empresário Torne-se um associado da ACE Associação Comercial e Empresarial de Piuí Fortaleça o empresariado piuiense E passe a contar com o apoio De uma entidade forte Na luta pelo desenvolvimento Do comércio Da indústria E das atividades produtivas Do município Associação Comercial e Empresarial de Piuí É preciso usar Para sentir a força Da nossa entidade Olá Está na hora da sessão Construindo com Solidez e Economia Que sempre traz para você Conhecimentos práticos Sobre a construção civil Aqui você escuta A voz da experiência Sempre no oferecimento Da Arma Aço Estruturas Armadas em Ferro e Aço E hoje O convidado muito especial Do diretor da Arma Aço Zé Ronaldo Ferreira É o super empreendedor imobiliário Aqui de Piuí O homem que revolucionou Os negócios imobiliários Na cidade e na região O Adilson Guimarães Olha ele aí Diretor da Pérola Negra Imóveis O Adilson é um empreendedor Construtor de casas Prédios e bairros inteiros Inclusive Ele fala exatamente Da praticidade Da facilidade De usar estruturas armadas Da Arma Aço É claro que é muito bem feita Nas construções Hoje em dia Então vamos lá Para o bairro Pérola Negro O bairro do Adilson Guimarães Vamos lá conversar com ele Construindo com solidez E economia Arma Aço Estruturas Armadas Em Ferro e Aço A solidez da sua construção Bom dia Luciano O que eu tenho a falar Sobre a Arma Aço É que realmente Com muita praticidade E com as construções Que a gente faz O bairro Pérola Negra Você vê tantas construções Você ganha em tempo Ganha em qualidade E limpeza da obra O aço Já chega montado Da maneira que está No projeto Então você ganha Em praticidade E rapidez Então isso aí Então isso aí é muito importante Numa construção Reduz o custo Da construção E eu acho que Eu uso muito E aconselho Sugiro que Todos os Construtores Passam a usar o aço Montado Pela Arma Aço Construindo com solidez E economia Arma Aço Estruturas armadas Em ferro e aço A solidez da sua construção Arma Aço Estruturas armadas Para sua obra Solicite a visita De um representante Arma Aço Oferecimento Estalo Supermercado Sua família merece o melhor Problema na sua bike Bicicletaria Nossa Senhora Aparecida A bicicletaria do Joãozinho O clínico geral das bikes Bom, olha só No Minuto Losango de hoje Você vai ver uma matéria Muito interessante Um comentário Muito importante Do professor Marcelo É que no mês de março Começa o ciclo de encontros E reuniões pedagógicas Com a participação dos pais Das mães Das famílias Dos responsáveis Pelos estudantes E o professor Marcelo Quer comentar exatamente A importância Dessa presença Constante e assídua Da família Para conhecer Para trabalhar Para sugerir Para acompanhar A escola do seu filho Então vamos lá Com o professor Marcelo No Minuto Losango Minuto Losango Minuto Losango As novidades e inovações Da maior rede de ensino Do Oeste Mineiro Sistema Losango De Ensino Olá Comunidade Losango Esta semana Iniciamos O ciclo de reuniões Pedagógicas Com os pais E responsáveis É muito importante Para nós Esse momento Uma coisa Que a gente percebe É que quando o pai Não participa Da escola O nosso estudante É apenas Um matriculado Ele se torna Realmente aluno Quando a família Participa da escola Hoje Especialmente Aqui em Pinhuí Acontece a nossa Primeira reunião Pedagógica E vocês percebem Na sala Um número Muito bom de pais Ou seja As famílias Pinhuíenses Ou melhor As famílias Dos nossos alunos Da rede Losango São realmente Participativos Questionadores Sugestivos Isso tudo É importante Para nós Portanto Quando convidados A uma reunião Pedagógica Não deixem De vir ao Losango Participar Com Ou A equipe Pedagógica Ou especificamente Com a professora Ou os professores De seus filhos Portanto Obrigado Pela participação E sejam bem-vindos Mais uma vez A partir agora Desta reunião Ao ano letivo De 2018 Minuto Losango As novidades E inovações Da maior rede de ensino Do Oeste Mineiro Sistema Losango De Ensino Oferecimento Estalo Supermercado Sua família Merece o melhor Pequina TV Pequina TV De Ensino Oeste De Ensino De Ensino De Ensino Amém. Amém. Bom, a partir de hoje você terá mais uma sessão aqui nos vídeos do PTV. Uma sessão que vai ajudar você a cuidar bem da sua saúde. A partir de hoje começa a sessão Você Pergunta e o Doutor Atende. Uma sessão de utilidade pública assinada pelo médico João Bosco Gonçalves Ribeiro Júnior com o suporte da equipe de profissionais da clínica Doutor Atende. Esse espaço que você conhece de cuidados com a saúde que foi implantado em Piuí há menos de dois anos que popularizou no melhor sentido dessa palavra, socializou e democratizou o atendimento médico na região e na cidade. E que por isso mesmo tem feito tanto sucesso e prestado excelentes serviços à nossa população. E nessa edição de estreia da sessão Você Pergunta e o Doutor Atende, o doutor João Bosco é o diretor clínico da clínica, fala sobre o objetivo, sobre a proposta de trabalho desta sessão. Então muita atenção aí, roda a vinheta e vamos que vamos com o nosso doutor João Bosco. Você Pergunta e o Doutor Atende. Oferecimento Clínica Doutor Atende. Atendimento médico para todos. Olá amigos de Piuí e toda a região, quem não me conhece, doutor João Bosco, sou diretor clínico daqui da clínica Doutor Atende, médico também que atua aqui praticamente todos os dias. E através desse contato aqui do Piuí na TV e dessa parceria, a partir de hoje queríamos mostrar, explicar como que funciona o serviço, como que funciona os atendimentos dos médicos, dos outros profissionais na área de saúde, tudo no intuito de esclarecer para a população, para quem ainda não conhece, a clínica Doutor Atende e que estamos aqui a partir de hoje com chamadas semanais, explicando sobre as doenças, sobre as doenças prevalentes na região, sobre as dúvidas que muitas pessoas têm sobre saúde, sobre prevenção e essa é a ideia da clínica. Sempre a gente fala que a gente prefere trabalhar com a saúde do que com a doença e essa é a proposta da clínica Doutor Atende. Então, como eu falei, a ideia da clínica Doutor Atende é uma ideia de atendimento médico multidisciplinar. Então as pessoas aqui, que elas podem começar um atendimento pelo clínico geral, então ter contato com outras especialidades, assim os médicos conversando entre eles, assim permitindo uma melhor saúde para aquela pessoa, um melhor cuidado, um melhor tratamento para aquela doença. Hoje a gente sabemos que as doenças, elas têm uma evolução, como eu sempre falo, as doenças quando bem tratadas no início, quando feito um diagnóstico acertado no início, permite que o paciente não venha a ser onerado com tratamentos mais complexos, com medicações mais complicadas e até mesmo com internação hospitalar. Então a ideia do Doutor Atende é justamente isso. Quando não puder fazer a prevenção, que essa ideia de saúde perfeita no mundo todo, se tem essa proposta de saúde preventiva, fazer um tratamento inicial evitando que essa doença evolua. Então a clínica possui outras especialidades que interagem entre si quando necessário, ou quando o paciente assim quiser. Outros profissionais de outras áreas e através aqui da Piruí na TV vamos fazer a apresentação desses profissionais. É claro que sempre escutando o feedback que temos de vocês através do Piruí na TV, então sugerimos entrar em contato pelo site da Piruí na TV e mandar suas perguntas, suas sugestões, as orientações que querem justamente por essas doenças que aqui tem, e aí vamos abordar essas doenças. E também outros profissionais que atuam na clínica irão aqui falar sobre isso, sobre prevenção, sobre as doenças, sobre tudo que vocês mandarem para a gente. Então, amigos, como já falamos aqui, próximas vezes vamos nos encontrar. Agradeço a oportunidade que o Luciano, o Piruí na TV tem dados a nós aqui, para poder entrarmos em contato com vocês. Acredito que será muito proveitoso, tanto para mim, tanto para a clínica, como para vocês, de ter essa interação. Estamos aguardando e outras oportunidades estamos aqui novamente para nos falarmos. e aguardo o contato de vocês. Você pergunta e o doutor atende. Oferecimento Clínica Doutor Atende. Atendimento médico para todos. Oferecimento Estalo Supermercado. Sua família merece o melhor. Melhores da cidade, os endereços imperdíveis do comércio piuiense. Clínica Veterinária Paraíso Animal. Tratamento VIP para o amigo de estimação. Ótica Objetiva. Veja a vida com bons óculos. Fabio.com. Soluções em informática. Far Melhor. Far Marília. A farmácia dos preços baixos. Merge Bazar. Cama, mesa e banho. Tecidos a quilo e metro. Facilite negócios imobiliários. Facilitando o seu dia a dia. Melhores da cidade. Daqui a pouco tem mais. Piuí na TV. Bom, e agora olha só uma notícia que vai alegrar, vai divertir e até emocionar o seu fim de semana. Mais precisamente o seu sábado 10 de março, não é? E, pois é, porque neste sábado 10 de março, uma piuiense muito talentosa, chamada Milena Paiva, de 7 anos de idade, que é aluna de canto da nossa querida, admirada e aplaudida professora Lorena Pimentel, vai se apresentar no programa Raul Gil, do SBT, no quadro Turma do Vovô Raul. O programa começa ali pelas 12h15 da tarde. E aí a Lorena e o produtor Wilson Claudiano tiveram a gentileza de produzir e enviar aqui para o PTV um pequeno vídeo, apresentando para o nosso público a pequena Milena Paiva, a nossa pequena artista que você vai conhecer agora. Obrigado Lorena, obrigado Claudiano, um grande abraço e roda aí, vamos que vamos. Olá, eu sou Lorena Pimentel e estou aqui por um motivo super especial. Eu venho apresentar a vocês, ao público do Piuí na TV, a minha pupila, minha aluna de canto com apenas 7 aninhos, a Milena Paiva. Fala oi para o pessoal Milena. Oi, tudo bem? No último dia 26, nós estivemos em São Paulo, nos estúdios do SBT, onde a Milena gravou a sua primeira participação no programa Raul Gil. Anotem aí, sábado, dia 10 de março, a partir das 2 da tarde, Milena Paiva, no programa Raul Gil, no SBT. Beijo. Beijo. Era uma vez O dia em que todo dia era bom Delicioso gosto e o bom gosto das uvas serem feitas de algodão Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão Dá pra viver Mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real E entender que ela mora no caminho e não no final É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado Dói bem menos que um coração partido Era uma vez Oferecimento Estalo Supermercado Sua família merece o melhor Contabilidade e assessoria contábil para empresas e pessoas físicas Contabilidade Coutinho 20 anos de experiência Contabilidade Coutinho A credibilidade faz a diferença Bom, talvez você não tenha ficado sabendo Mas vai saber agora que foi simplesmente deslumbrante O lançamento da coleção Outono Inverno Homem e Mulher da boutique John Starr Foi sexta-feira passada na loja ali da rua Santo Antônio Um desfile com a participação de modelos de altíssimo nível Mulheres bonitas, estilosas, charmosas Que deram aquele toque todo especial à noite de lançamento Muita gente bonita também fora da passarela A loja estava lotada e o pessoal foi lá Curtir a beleza das peças, cores, padronagens e coleções Enfim, uma noite de muito charme e elegância Proporcionada pela boutique John Starr Ao seu público, esse público que faz questão de se vestir bem O empresário Jonathan Zaraújo Como sempre fazendo acontecer na moda pioiense E a equipe do PTV Fashion Comandada pelo meu amigo Silas Barros Esteve lá, curtiu bacaninha E produziu esses highlights Esses melhores momentos da noite De outono e inverno da Joint Story Que você vai ver agora Curta aí Música 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 Música